Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Pornê do Acervo, quadro em que eu abro o meu acervo particular e compartilho algo aos domingos com os amigos. E essa semana vamos com a coleção que iniciou tudo, que é a minha coleção de soldados. Se gostaram de temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, se gostaram de conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. Já recebi muito a pergunta, como que começou a nossa coleção, como começou o nosso acervo e a resposta é uma coisa que eu brincava muito quando era criança. No caso, soldadinhas de plástico. Aqui nós temos vários aqui dentro, começando com esses aqui, que inclusive eu personalizava eles para criar tropas diferentes. No caso, esses aqui na época eu tinha pintado, deixa eu dar uma ampliada aqui, como aqui é pequenininho, eu tinha acabado por pintar eles de azul, para diferenciar dos outros. Isso aqui é uma tropa americana mais moderna. Nós temos esse aqui, que é o cara que está com a máscara de gás. Esse aqui é um soldado que está em prontidão. em prontidão com a máscara de gás, ele está com um fuzil M16. Pelo menos é para ser um M16, mas eu não sei. Ele foi pintado de branco na época, para parecer que era um soldado de tropa ártica, tropa Nanéfi. Nós temos aqui o cara comunicador, basicamente um oficial. Nós temos esses aqui, que foram pintados na cor preta como camuflagem noturna. ele está com uma bazuca. Aqui, ele é um batedor que ele está com a bazuca ou lança-rojão. Nós temos esse daqui, que também foi o pintelinho de preto para combinar a correta daquela tropa noturna. Onde ele está chamando o restante da tropa ou dando comando para os blindados. Outro também que acabou... Aqui ele está quebrado. Aqui ele está mais ou menos como se ele estivesse no canto de uma parede. Tanto que a base dele está em diagonal. Ele estaria abaixado como se ele estivesse aguardando para atirar. Ou como se ele estivesse em uma trincheira ou mesmo escondido. Nós temos aqui o carinha com a pistola, que é daquela tropa ártica. Ou também como eu utilizava de vez em quando, alguns que estavam marcados com o capacete vermelho e uma cruz vermelha nas costas. Que era a equipe de resgate. Eu vou ver outras posições aqui que ele tem. Esse daqui é o típico soldado que está andando pela... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Isso! Esse daqui é o típico soldado que está andando pelo campo de batalha. Esse daqui está se deslocando, ele está inclusive com fuzil nas costas. Vou colocar a caixa aqui para o lado. Porque eu não vou mostrar todos eles. Olha... Aquele soldado que estava quebrado. Aqui outro. Olha... Esse daqui no caso era da equipe de resgate que eu tinha feito. Por causa do capacete vermelho. Vamos ver aqui. Esse daqui eu já mostrei. Esse daqui eu já mostrei. Aqui. A posição com o lança-rojão. Só que... Ajoelhado. Esse daqui é uma posição comum. Não só desse kit, mas eu já vi esse mesmo aqui em outros. Eu sei que ele tem mais posições. Quais posições. Aqui. O observador. Ó. Esse daqui ele está com a camuflagem... Ele está pintado em preto com camuflagem. Eu acho que... Deixa eu ver se eu acho um que esteja mais visível. É que normalmente os observadores eu tinha... Eu lembro que o camuflé é a maior parte deles. Na época. Para... 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 Porque eles eram para ficar na retaguarda. Enquanto eu brincava. Então a maior parte deles... Ó. Inclusive o outro aqui. O meu observador ele também está camuflado. Está na camuflagem. O tradicional... O soldado que está... Se rastejando. No caso ele está com fuzil. Não com lança rojão. Então... Também camuflado. A maior parte dos... Desses aqui... Desses batedores assim... Eles estão... Também camuflados. Para... Para... Que eles eram a equipe de retaguarda. Nesse conjunto ainda nós tínhamos os pilotos. Tem quatro pilotos esse conjunto. Não sei se está... Ó. Os pilotos dos aviões. Um dia eu vou pegar e vou pintar eles... De acordo com... Com as tropas mesmo. Que eles pertencem. Eu acho que é só... Deixa eu ver aqui se tinha mais algum. Ah... Não. De posição são só essas mesmo. Eu lembro de ter comprado... Desses aqui... Os dois... Os dois kits que tinha na loja. Quando era criança. Isso na época das tradicionais... Lojas de 1,99. Deixa eu ver se eu consigo... Me arrumar melhor aqui. Isso. Aqui um conjunto daqueles de festa. Mas que quando eu vi... Os soldados que estavam aqui... Vão dentro... Das embalagens... Eu comprei as quatro. Que eram as tropas... Japonesas da Segunda Guerra Mundial. Ó... Nós temos aqui o cara com... Com morteiro. Esse daqui eu tinha dado uma camuflada nele. São as tropas japonesas. Igual esse daqui. Que eu tinha também essa mania de camuflar os demais. Que ele está com a... Com a metralhadora... MG 35... Não... MG 42 na verdade. De origem alemã. Mas ele estava com o soldado... Ele é um soldado japonês. Ah... Deixa eu ver... Esse daqui está melhor acabado. Aqui. Soldado que está se rastejando. Esse daqui está... Se preparando para jogar uma granada. Olha... Ou também... Às vezes... Não colocava eles só deitados. Colocava eles... Em pé... Assim... Colocava eles em pé... Assim... Encostados. Como se eles estivessem só... Apoiados... Jogando alguma coisa. O... O... Oficial japonês. Aquele daqui eu tinha começado a pintar ele na época. Mas eu não terminei. Ele está com a katana. Ele só está com a... Bainha quebrada. Eu não lembro se tem algum deles que... Que sobreviveu inteiro. Ah... Esse daqui... Deixa eu ver... Ah não. Esse daqui não é... Eu pensei que ele poderia ser o mesmo. Mas ele não é. Esse daqui é o cara que está com a... Deixa eu voltar a mostrar eles. Aqui. Ele está com uma... Granado de morteiro. Na mão. Soldado indo fazer um... O ataque tradicional né. Que é o... O ataque com a baioneta. Aí nós temos... Os que... Estavam... Camuflados aqui. Que no caso... Esse daqui é um... Ele está agachado com... Com o fuzil. Aí eu fiz essa camuflagem nele... Para... Para brincar mesmo. E nunca tirei. Inclusive... Ainda eu vou lavar eles. Onde é tudo certinho. Bonitinho. Daí eu vou... Pintá-los de acordo com as tropas mesmo. Ó. Esse daqui é os caras que ficam de guarda. Normalmente protegendo as saladas oficiais. Assim como esse daqui também. Ou esse daqui pode ser um observador. Um dos dois. Nos kits mais antigos. A gente tem alguns remanescentes. Ó. Esse daqui já veio assim mesmo. Mas esse daqui não fui eu que pintei. Ele já era assim. Tem o soldado correndo. Com a pistola. Esse daqui ele tinha a bandeira... Do sol nascente. Mas infelizmente ela se perdeu com o tempo. Ela quebrou. Quando for para fazer e arrumar. Eu vou colocar ela. Novamente. Ó. Esse daqui também. É outro daqueles que estavam ajoelhados. Que eu tinha começado a pintar eles. Mas... Que eu não levei para frente. Porque meio que... Acho que na época eu... Estava ocupado com outras coisas. Estava fazendo isso aqui como hobby. Ó. Já não estava mais brincando com esses soldados. Esse aqui é o soldado correndo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma outra posição aqui. Para mostrar para os amigos. É... Ó. Esse daqui estava cacatando. E esse daqui está cabainha. Só para mostrar para os amigos como é que ela era. Aqui. Mas a katana deles sempre acabava quebrando. Quando for para recuperar eles eu vou... Tentar ver se eu consigo refazer ela. Eu acho que um completo assim desses eu não vou ter. Porque as katanas quebravam. Mas cada um desses soldados aqui ó. Por exemplo ó. Tem bastante. Vou tirar um pouco o zoom aqui só. Quer ver que era uma coisa que eu brincava muito. Fazia os conflitos, essas coisas. Vou colocar aqui no campo. Eu comecei a me inspirar muito também naquele jogo Army Man. Que saiu. Aqui são alguns soldados menores. Eu não tenho nem metade do que eu já tive. Por exemplo. Esses pequenininhos aqui. Se eu tivesse todos eles. Esse saco aqui era pequeno. Ó. Nós temos esse daqui que está em posição de guarda. Nós temos o oficial. Um soldado britânico lançando uma granada. Também é um soldado britânico ajoelhado com rifle. Ou com fuzil. Nós temos alguns quebrados. Ó. Esse daqui que o cara estava dando uma. Estocada com o fuzil no. No adversário. Ele é um soldado britânico. Ó. Nós temos. Outro. Um oficial com o sobretudo. E uma pistola. E são esses. Esses pequenininhos aqui. Como eles. Por causa do tamanho deles. Eles acabavam perdendo muito fácil. Eu tinha um monte. Se faltar no tempo. Até guardava melhor eles. Mas. Era criança. Queria brincar com isso. Um dos que eu mais. Tenho. É esse conjunto aqui. Aqui. Que até onde. Minhas pesquisas foram. Ele é um conjunto. Mais voltado. A guerra do Vietnã. Inclusive ó. Tem mais um pequenininho. Mais um daqueles oficiais. Com a pistola. E o que a gente vai achando. Vamos guardando. Jum. Aqui nós temos o soldado. Correndo com a. Opa. Com aquelas. Com aquelas. Metralhadoras. Eu não lembro o nome dessa metralhadora. O Rambo usava. Usou ela. Eu não lembro agora. Mas qualquer coisa. Eu deixo na descrição. Correndo. Esse aqui tem um monte. Novamente. O soldado. Com lança rojão. Que vem em. Em diversos conjuntos. Vou tentar pegar. Os que estão mais inteiros. Aqui no caso. O observador. O cara com. Com binóculos. Eu sempre deixava ele junto. Com o pessoal. Com as. Metralhadoras. Com os lança rojão. Essas coisas. Aqui o cara. Com uma. Submetralhadora. E o comunicador. Possivelmente. Comentando a posição. Ou pedindo reforço. O cara se exibindo. Com a pistola. E com a. E com o rifle. M16. M16. Aí. Óbvio. Tem os que. Viam. Viam. Com defeito. Esse aqui. Por exemplo. Um. Que ele só. Com. Com uma. Escopeta. O lançador. De granada. Um. 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 Que a gente. De posição. São só. Essas. 에는as. Um. 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 Aqui nós temos um dos conjuntos que eu tinha. Ganhado por último. Esse daqui eu usei pouco. Eu usava ele mais como Tropas rebeldes Por causa das posições Que vinham Aqui o cara sem a arma Puxando ainda Puxando a pistola Nós tínhamos esse cara aqui Ele só está de joelho Mas não tem arma, não tem nada Então normalmente a gente utilizava ele mais Como forças rebeldes Esse foi um conjunto também Que veio muito com defeito Tinha muitos soldados Aqui que veio sem Faltando partes Sem cabeça, essas coisas O carinha Com o fuzil Para tirar Defeitos tipo isso aqui O lançador de granada Ele veio sem a base E nós tínhamos Esse aqui que é o cara Com o lança rojão Mas que eu achava Um conjunto feio demais Então eu usava mais Porque eu não precisava Ter insurgências Essas coisas Da ataque rebelde Era para isso que eu utilizava Ou mesmo quando eu precisava Tipo Fazer missão de resgate Queria fazer missão de resgate Essas coisas Então eu devia estar como refém Aqui nós temos as tropas Isso aqui também foi comprado Em Conjunto para festa São tropas alemãs Da segunda guerra Que algumas foram pintadas Também Mas nem todas Ó Aqui O cara com a MP45 Soldado Eu vou tentar procurar O lançador de granada O cara com o Fuzil Mauser Esse daqui Já veio assim Esse aqui é de um conjunto Antigo pra caramba Que eu tinha É igual esse aqui Eles vem Do mesmo conjunto O oficial Com a pistola Eu não lembro Que pistola Que eles usavam Esse daqui é o cara Que ele está Encaminhando Os blindados Também esses aqui Esses aqui Já Mais antigos Vieram pintados Assim mesmo Acho que não fui eu que fiz Tentei Então foi E foi com base Nesses que eu Fiz os outros Ó O cara aqui Está agachado Ele está com uma STG44 De uma granada Daquelas Daquele socador De batata Esse aqui Também é o oficial Com a pistola Daqueles que já Veio pintado Esse daqui Foi um dos que eu Comecei a pintar Mas não terminei Inclusive Esse daqui é Para ter um pintado Eu não sei Mas é para ter Pode ser que não Tenha Não Esse aqui não tem Esse aqui é o soldado Que está Caminhando Agora Agora foca Né Caminhazinha Esse aqui é o cara Que está observando No canto da parede E nós temos O soldado Lançando Aquela granada Que parece um Socador De batata Mas também Tipo Foram pintados Muito poucos A grande maioria Eu parei Deixa eu ver Qual que é Esse aqui É Ah Esse aqui São conjuntos São sobreviventes De conjuntos diversos Então aqui Vai ter de tudo Um pouco Tem esses soldados Aqui Que tem Que eles são De borracha Que Eles sujam Depois de limpar Eles é difícil São soldados Americanos Tem alguns Remanescentes Nós temos Esse conjunto Aqui 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 temos Dois Que são Conjuntos Mais modernos Ainda nós Temos Desse mesmo Conjunto O Lançado O cara Com a RPG Essa Farda verde Foi eu que Tintei Deixa eu ver Desse conjunto Ainda tem Ó O azul Que ele Tá com a Coat Com o Lançador De granada Outro Daqueles Ó Com RPGs Aqui Eu camuflei Nós temos Esses Aqui Que estão Ele Tá com A .50 Só que ele É Um conjunto Grandão Que tinha Nós temos Esse aqui Que é um conjunto De soldados Soviéticos Esse aqui Tá completo Na verdade Mas eu coloco Junto Porque ele Só tem Esses Ó Esse aqui Eu achei Por acaso E na época Eu comprei Deixa eu ver Se eu acho Aqui Soldados Soviéticos Esse aqui É o Remanescente De um Conjunto Que era Da Primeira Guerra Mundial Só Sobrou Esse O resto Eu infelizmente Perdi Normal de Criança Perder Tudo Aqui Mais Esse Daqueles Soldados De borracha Esse aqui Tá com Uma Tomigan Tá com A pistola O O Cara Que Tá com Rádio Chamando Reforços Aí Daquele conjunto Mais moderno Que são As tropas Woodcom Camuflagem De selva Que é o Sniper E o outro Que tá de guarda Daquele conjunto Soviético O O O cara Que tá Se arrastando Aí nós temos Alguns Remanescentes Do Sim Dos índios E dos Cavaleiros Nós temos Trabalhador Da ferrovia E um Cacique Esse aqui Eu tinha um monte Perdi Tudo Um Oficial Ele era De um conjunto Só de Oficiais Mesmo Que me Deram Então Eu tinha Oficiais Pra maior Parte das Tropas Mas Acabam Se Perdendo Esse aqui São os Únicos Sobreviventes Nesse conjunto Aqui Ah Esses aqui São de uma Tropa Da guerra Do Vietnã Tem esse Tem o cara Com o lança Rojão O camarada Com o lança Chamas E somente Esses Que sobreviveram Ainda daqueles Soldados Soviéticos O carinha Que tá Tá se rastejando Com uma faca Pra pegar O adversário Esse aqui Era muito bem Detalhado Esse carinha Esses Dois Aqui São os Únicos Sobreviventes Do meu Primeiro Conjunto De soldados Eu tenho Esses aqui Desde mais ou menos Dos seis anos de idade Esses dois Os mais antigos De todos Nós temos Esses aqui Que também eram Soldados De De borracha Que eles acompanhavam Um Um jipim O jipim Não existe mais Sobraram os três Soldados Que é Um oficial E dois Policiais De forças Especiais E Desses conjuntos É só Agora Temos O último Vamos ver Se a bateria Vai dar Deixa eu guardar Aqui Que hoje Eu não brinco Mais Então Eu deixo Guardado Dentro do Saquinho Bonitinho Que é Alguns Dos poucos Vislumbres Da Minha infância Eu adorava Quando ganhava Isso No alto Cuidando Das Posições Quero Quero que Ele está Com Uma Metralhadora Mais Pesada Acho que Isso aqui Era um Paraquidista Não posso Afirmar Nós temos Nós temos Esse daqui Que ele Que esse conjunto Ele vinha com Canhão E esse aqui É o cara Levando A A munição Era um Canhão De Vinha na descrição Que era um Canhão De Se eu não me Engano Era de Sessenta Milímetros Alguma coisa Assim Não lembro Agora Porque faz Muito Tempo O carinha Se posicionando Para Utilizar O Lança Rojão Vamos ver Se nós Temos Mais Posições Ah Nós temos O cara Aqui Com a Com a Submetralhadora O cara Que fica De Prontidão Quando O Helicóptero Desce Ele Tá Com Um Boné Que é Uma Metralhadora Pesada E eu Acho Que É Isso É São Só Essas Posições Que Tem Mas Tem Vários Tem Muitos Desses E Essas Só Foi Isso Aqui Foi Basicamente Foi O início Da coleção Foram Soldados De Plástico Que Eu Brincava Lembrando Que Guerra Não É Legal Guerra Não É Bacana Não Nada De Bom Vem Dela Mas Isso Aqui Era Uma Coisa Que Eu Brincava Muito Eu Fazia Os Conflitos Essas Coisas Mas A gente Sempre Sabia Que Aqui No Era Só Uma Brincadeira E Que Não Ia Afetar Ninguém Na 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 Vida Real A Guerra Só Traz Dor Menos Traz Sofrimento Traz Nada De Bom Afinal De Contas A Paz Queremos Com Fervor A Guerra Só Nos Causa Dor É Da Canção Do Exército Mas É Isso Amigos Agora Trago Para Com Isso Trago Para Você O Início De Tudo E Acreditar Que Esses Pequenos Soldados Iam Ter Uma Coleção Gigante Do Que A Gente Tem Onde Eu Não Mostrei Nenhum Terço Do Que Eu Tenho Até Hoje Mas É Isso Amigos Gostaram De Conhecer Essa Coleção De Soldados De Plástico Gostaria De Ajudar O Canal A Crescer Inscreva Se Nosso Canal Ative As Notificações Marquem Todos Assim Você Pega Nos Não Paga Nada Nos Ajuda Um Bocado Gostaram Que Acabaram Assistir Acho Que Nós Merecemos Seu Like Deixe Seu Like Seu Like Importante Para Engajamento Do Canal E Distribuição Do Nosso Conte Pela Plata Forma Assim Como Se Inscreção É Gratuito Você Não Paga Nada Nos Transmissão E Tchau